SPAW, O SOLDADO DO INFERNO Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo 400 anos se passaram Mais uma vez, chegou a hora de um novo guerreiro emergir da escuridão Através do tempo, os campos de batalha mudaram Mas o prêmio continuou sendo eu mesmo A alma humana A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que ele falou a verdade Pode apostar que sim, e ele tem provas Tem tudo gravado Cara, mas isso é fantástico A polícia acobertando uma coisa dessas Não é só a polícia, mas alguém do alto governo Que não quer que a verdade apareça Mas nós vamos mudar isso Oh, Sr. Stevens Eu sou o David Bennett E esse aqui é Kenny Reis Somos do Washington Post Deus É, parece que sua reunião foi encurtada Oh, meu Deus 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 A próxima pergunta Quem mais sabe? Eu estou esperando sua resposta, Espertinho Ninguém Não minta para mim Cada guerreiro nasce como uma folha em branco, sem nada a saber. Os únicos instintos que o fazem agir, vêm de seu passado. E então? Ele não viu, não ouviu e não falou. Ótimo, vamos acabar logo com isso. Não precisam fazer isso, não é necessário, eu não vou falar nada. Deixem-no ir. Olha... Deus! Deixem-no ir. Deixem-no ir. Deixem-no ir. Quem é você? Deixem-no ir. Para trás! Você não quer fazer isso? Deixem-no ir. Deixem-no ir. Não! Não! Eu voltei para você! Onde está você? O inferno não permite que seus guerreiros vaguem livremente. Por isso, cada um recebe um acompanhante apropriado. Cara, eu adoro isso! O que você acha, Spawn? Sim, significa guerreiro das trevas. É isso que você é, querido. Por isso, acostume-se. Eu fiz isso. Instinto, Spawn. Você é um matador. Nascido e criado para isso. Quando você vê violência, você age. É um dom. Por isso, ele escolheu você. Eu não consigo me lembrar demais. O que há de rato comigo? É muito tempo no calor. Eu acho. Isso. Eu sou o grano. O que houve? Quem sou eu? Ei, Bob. Eu acho que ele está acordando. Bunda. Ei, senhor, o senhor está bem? Gritou e me gemeu por dez minutos. Oh! Bunda. Ela sabe quem eu sou. Talvez fosse melhor se deitar, sabe? E esperar que passe. Eu sei como eu fico quando bebo demais. Sou capaz de dançar pelado na Times Square. Ela é minha esposa. Bunda. Talvez esteja precisando de um gole. Afaste-se de mim. Eu só estou tentando ajudar, certo? Eu não quero sua ajuda. Vai! O que você quer e precisa não é a mesma coisa. Este lugar é um abrigo do caos. Saia do meu caminho, velho. Você não se lembra, mas isso não importa. Importante é o que vai aprender agora. Eu só quero ir para casa. Agora mexa-se ou será removido. Escute. Todos nós queremos ir para casa, meu amigo. Mas é uma guerra chegar lá. Eu odeio a madrugada. Ninguém devia acordar a essa hora. Não, senhor. Só nós, agentes policiais. Tem idiotas mafiosos. Vem colocar, senhor. O Tony Twist vai ficar furioso quando descobrir que esses três palhaços eram seus melhores atiradores. Um desses presuntos é diferente dos restantes. Quem era ele? David Bennett, jornalista do Washington Post. Como o outro que encontramos no beco do outro lado. Só que Bennett ganhou o prêmio polícia com suas investigações sobre o escândalo do Congresso há três anos. Bom, dois jornalistas do Washington Post mortos e três homens do Tony Twist mortos. Quanto ao outro corpo? Indigente. Sem documentos. As impressões digitais não quer ver a longa. Twitch. Senhor. Descubra qual a conexão entre esses cadáveres. Mas antes, compre-me algumas rosquinhas. Duas luzes, senhor. Uma só. Eu estou de regime. Descubra qual a conexão entre eles. A o melhor amigo. A o meu melhor amigo. A o Simons. A o melhor amigo que um idiota como eu poderia... Não, não, não. Papai! Querido, espere. Papai! Alguém quer se despedir? Tchau, papai. Vejo você depois, querida. Talvez queira fazer isso comigo depois, querida. Tchau, querida. Tchau. Tchau, papai. Certo, sai. Vou levar você para a creche. Ao ser rasgada cada nova camada, há um preço angustiante a ser pago. Tchau, queira. Tchau, tchau. Tem-me voz. Onde estive? O que aconteceu comigo? É o plano do inferno manter os novos recrutas confusos para desencorajar os futuros guerreiros de qualquer missão particular. Não me diga que está nesse estado deplorável por causa de uma mulher. Tá certo. Ela era o amor da sua vida e tudo o que te importava nesse universo nojento e podre. Eu tinha um destino. Você não pode culpá-la. Afinal, você já está morto há quase cinco anos. Está mentindo. Se estiver mentindo, eu quero morrer. Se bem que seria redundante. Bom, o que você era? Um assassino do governo, frio, calculista e impiedoso que se chamava Alcimus? Está morto. Não é verdade. Claro que é. E você sabe disso, hein? Durão, onde você pensa que vai? Ainda não cheguei na melhor parte. Não quer saber onde esteve, hã? Perguntou. Então deve querer saber. Escute, deu fora. Antes que eu resolva apresentar o seu rosto ao seu colom. Você sabe? Você fica bonitinho quando fica assim, indignado desse jeito. Você não tem pra onde ir, Spawn? Não quer saber onde esteve todo esse tempo? Eu vou dar uma dica. Onde acha que alguém que matava pessoas profissionalmente iria quando estivesse morto? Você voltou por ela, Spawn? Você voltou só pela Wanda? Agora ela tem uma vida. Ela tem uma filha que você não pode dar. E tem um marido que ainda tem um rosto. O que é que você tem, seu bebê chorão? O que é que você tem? Os novos Spawns tentam negar que são o que se tornarem. Buscam um fragmento de verdade na esperança de que isso os desperte desse pesadelo. Buscam um fragmento de verdade na esperança de verdade na esperança de verdade. Com este anel, eu caso com você. Algo e Wanda para sempre. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Por quê? Você fez um pacto, seu estúpido. Você fez um pacto com o demônio. Você ofereceu a sua alma. O pacto foi. Você veria a Wanda e depois se tornaria um Spawn do inferno. Um oficial do exército do demônio. Agora você já a viu. Está na hora de cumprir com a sua parte no trato. Veja de cima de mim. Uma vez expulsos do inferno, os guerrilhos cruzam seus caminhos com seus próprios demônios na forma humana. Acalme-se, Tony. E diga-me apenas o que deu errado. O que deu errado? Alguém apagou três dos meus melhores homens. Jogou numa máquina trituradora ambulante. Os ossos deles foram quebrados por alguém que sabia o que estava fazendo. Entendo. Será que percebo um tom acusatório? Só estou dizendo que isso parece obra de um assassino treinado pelo governo. E por coincidência, essa é a sua área de atuação. Não foi nenhum dos meus. Se eu fosse você, teria mais cuidado ao fazer insinuações tão pesadas sem provas. Então, e os jornalistas? Estão no necrotério? Ótimo. É pra você. Isso me custou muito caro. Você será plenamente recompensado por suas perdas. Informe tudo o que descobrir sobre esse assassino misterioso. Talvez eu mande pra você alguns dedos ou fica no dele. Alô? Já cuidei dos jornalistas. Quem você usou? A máfia. Nada pode nos incriminar. Ótimo. Obrigado. E quanto àquele assunto? As apropriações já começaram. Agora você tem crédito ilimitado no departamento de defesa. Eu agradeço, senador. Acredite, valeu a pena. E sinta-se à vontade para telefonar se tiver algum outro problema. Claro. Por falar nisso, por quanto tempo pretende encobri-lo? O quanto for necessário. Escute, já discutimos isso antes. Você não tem filhos, pelo menos não legítimos. Por isso o que ele faz é problema meu, entendeu? Mas esses jornalistas não seriam os únicos? Não poderia manter esse segredo pra cena? Posso sim. Os mortos guardam segredos. Certo, cara. O que foi que eu fiz, hein? Deite-se no chão, olhe pra baixo e mão na cabeça. O que foi que eu fiz, cara? Ora, ora. Se não é o oficial Hector, da corrigidoria, corre um boato que você andou falando pro chefe que nós estamos recebendo suborno. Se não ficar de boca fechada, nós vamos fechá-la pra você. Certo. Por que pessoas com autoridade aposentam do poder? Quero um conselho oficial. Aposente-se. É isso aí, Sone. Solte-se. Faça alguns estragos. Porque é assim que o mundo vai acabar. Não como uma explosão, mas com sangue, carne rasgada e ovos quebrados. E eu adoro isso. E assim o jogo começou novamente. Depois de quatrocentos anos, um novo guerreiro entra em cena, preparando-se para a grande batalha. Imagens de amor e ódio sempre os torturam no começo. E é sempre assim para cada novo guerreiro. Não há como escapar da agonia interior. Sabe, sem querer me intrometer, mas eu, ah, escute, senhor. Você deve ter uma razão para vagar por esses pecos. Talvez precise de uma companhia. Eu só não tenho outro lugar para ir. Ou talvez precise de uma ali. Tudo que eu preciso é de Wanda. Mas não posso tê-la. Não assim. E por que não? Você faz perguntas estúpidas. Eu já vi coisas piores. Eu trabalhava no necrotério. Isso já me faz sentir melhor. Saia daqui. Sabe, as pessoas daqui não são bonitas e nem cheiram muito bem. Mas elas são boas. Repartimos o que temos. Está convidado. Com cada novo spawn, ressurge a questão. Por quanto tempo, se é possível, conseguirão reter a própria humanidade. Alguns conseguem mais que outros. Ele mata um monte de caras. Some por um tempo, volta e vem parar aqui. O que ele está querendo, Gareb? Você falou com ele? É aqui que ficamos. Que horrível, o cara. É uma aberração. Ele está com problemas. E como? Você viu o rosto dele? Ele é perigoso. Nós não podemos dormir com ele por perto. Nem sabemos o que ele é e o que quer. Não sabemos nada. Acho que nós não precisamos de mais problemas. Vamos expulsá-lo e pronto, Bob. Ele estava lá sozinho no meio dos ratos. E para onde ele irá se o expulsarmos? Para onde? O cara parece um vampiro. E com o que você se parecia quando veio para cá pela primeira vez? Se querem que ele fique, tudo bem. Mas quando algum de vocês acabar com o pescoço quebrado, não venham reclamar para mim. Talvez possamos arrumar um pouco de comida para ele. Ele não é um bichinho de estimação. Pensem nisso. Cuidado! Saiam daí! Saiam! Muito bem, seus vagabundos. Quem quer continuar vivo e me dizer o que eu quero saber, hein? Você sabe quem apagou os garotos do Tony, não sabe? Por favor... Não! Não! Tarde demais. Certo? Quem quer ser o próximo a entrar no jogo? Quero a resposta. E minha pergunta é... Quem é a pessoa que matou três italianos enquanto faziam um serviço para o seu estimado empregador? Respondam que quero ouvir e ficarão vivos. Ah, e... Quero que saibam que... Quem der a resposta errada vai levar chumbo de teflon e não estou falando de panelas. Vou até dar uma mão caso não vejam televisão. Funciona mais ou menos assim. Quem... Vai arrancar a sua cabeça? Corro! Oh! 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 Muito bem, carotão. É isso que vai fazer. Vivo o suficiente para me dar o nome do seu chefe. Qual é o nome dele? Tony! Liga o Tony para ficar longe destes pecos. A partir de agora, eles estão proibidos. Dê o meu recado a ele. O que foi que eu disse? Ele é demais, não acha? O meu nome é Bob. Ei, pessoal. Este aqui é o Wall. Novos guerreiros muitas vezes encontram aliados entre os parias da sociedade. Por algum tempo, isso lhes garante segurança, mas, como eles estão enganados? Eu sou um senador, não podem me enfiar em um helicóptero como se eu fosse um pedaço de carne e me trazerem para Nova York no meio da madrugada. Lamento o inconveniente, senador. Espero que não tenhamos interrompido nada pessoal, mas eu precisava falar com o senhor pessoalmente. O Ian, sobre o que é tudo isso? É sobre nós, senador. Sobre o nosso relacionamento. Ouvi dizer que o senhor vai tentar a presidência. Como soube disso? Nem para minha esposa eu contei. Quero colocá-lo na Casa Branca, senador. Sim, até parece. E quantos esqueletos eu deverei pôr no meu armário? Devido ao nosso acordo, eu tenho a chave desse armário já faz muito tempo. E só falando sério? Sempre falo. Muito bem. Digamos que eu concordo. O que você ganha? Um amigo num cargo muito importante. Para ser honesto, eu nunca aspirei a assalovar. Eu me satisfaço lutando no Senado, sendo o líder do Congresso. Desculpe, mas não é o suficiente. Entendi. Você não está me pedindo. E se eu recusar? Digamos que uma porta do armário se abrirá. A sua caixa de Pandora particular. Faça isso. Mas aí eu teria que ligar para o presidente e contar sobre uma certa operação internacional que contrabandeia armas do Exército. Um escândalo que sem dúvida faria o Watergate e o Irã parecer em coisa de principiante. Escute, Macmillan. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Agora isso não é entre você e eu. Pelo que sei, você tem amigos de uma família. Posso fazer com que eles também sofram. E mais importante que isso, quem vai proteger o seu filho Billy da polícia de Nova York? Estamos no mesmo barco, Senador. Portanto, relaxe... E aproveite. O que sabemos? É o pessoal do Tony Twiz. Certo, quebra galhos. Eles mandou para acertarem as contas por ele. O Tony Twiz não gosta de perder. E quanto àqueles repórteres? Nada ainda, senhor. Os boatos dizem que estavam atrás de alguém importante e envolvido num grande escândalo. Até agora é só que temos. Mas há um elemento estranho. E qual é? O indigente da primeira chacina, senhor. O cogumelo? Ele era Jeff Stevens, ex-diretor técnico da Especum Celulares. E como ele foi parar naquela sarjeta? Parece que ele andava besbilhotando conversas alheias dos altos escalões. Ele deve ter ouvido algo importante. Ia tentar negociar sua liberdade em troca disso. Usando jornalistas como intermediários. Astuto como sempre, senhor. Agora é o café da manhã. Eu conheço os lugares daqui, senhor. Prefere creme ou açúcar? Os dois. Estão tensos. Estão tensos. Alô? Quando vai pousar? Certo. Apanho-o assim que chegar e leve-o ao meu escritório. Se quiser justiça, é preciso comprá-la. Ei, pra ser honesto, eu achei que você fosse um boato. Sabe como é um ex-agente da CIA que se tornou um mercenário? Você esteve ligado a um respirador e a beira da morte durante três anos é inacreditável. A agonia purifica. Como conseguiu sobreviver? Os boatos que ouviu a meu respeito são todos verdadeiros. Dizem que você não tem consciência. Que não tem alma na hora de matar. Tudo que eu tenho é uma conta negativa no banco. E no momento, alguém está me pagando bem para trabalhar com você. Por isso, qual é o problema? Você acompanha o noticiário? Só no que diz respeito a mortes. Seus homens tiveram uma semana péssima. Eu só quero acabar com o responsável. Trago os ossos em um saco e as entranhas dele em outro, certo? Claro. Mas eu vou ficar com o coração para mim. Para quê? Para jantar. Esses mendigos são tão bonzinhos. Acolhem qualquer um. Até mesmo uma aberração como vocês. Ei, talvez você até se case e tenha um monte de filhinhos mendigos. Não seria legal? Que diabos você quer? Daí gostei da pergunta. Mas só que não se trata de que diabos eu quero. Mas sim do que o diabo quer fazer com você. Tem ideia do que seja? Não? Certo. Eu vou lhe dizer. Está na hora da verdade. Entendeu? Ei, um pacto é um pacto. E agora o nosso chefe. Quero que você faça a sua parte. Você já viu sua esposa a vândalo? Eu não tenho tempo para isso. Escute. Agora são os negócios, garotão. A terra está pronta para arder. Você tem os fósforos. E eu estou aqui para ter certeza de que vai fazer o trabalho direitinho. Tenho os meus próprios problemas. Não se pode dar as costas para os nossos próprios deveres. O quê? Acha que é muito bom para ser um guerreiro do inferno? Você deveria estar de joelhos, agradecendo ao chefe pelo privilégio de ser um oficial do exército do inferno. Você é que deveria estar de joelhos e agradecendo por eu não te matar agora. Tudo bem. Acho que você não sabe com quem está lidando. Mas acho que já está na hora de descobrir. Escute aqui, Kordushi. Eu já aguentei demais as suas... Agora, do jeito que o papai mostra. Você vai sentir dor. Eu sei que você pode me ouvir. Saia da minha mente. Não. É assim que os filhos das trevas se comunicam por telepatia. Agora, começa o seu treinamento. Quem é você? Um ser muito superior aos humanos. Um verdadeiro nativo do inferno. Algo que nenhum Spawn jamais será. Seu tolo. Você não pode depender de armas. Ele não escolheu você para isso. Há algo que o chefe sente dentro de você. Algo maligno. Existem regras a serem seguidas. E é meu dever garantir que você a siga. Considere isto um aviso amigável. Você Spawn nunca foi merecedor. Eu vou voltar, querido. E quando voltar, é melhor que esteja pronto para a festa. Será a festa de despedida da sua humanidade. E você retraga os doces. Ah, um conselho. Não fique aí deitado todo torto desse jeito. Faz mal para a coluna. Aquilo foi patético, mas não de todo inesperado Seus poderes são finitos, use-os moderadamente Como vim parar aqui? O que você acha? Acho loucura, estou morto ou estou vivo, o que sou? Será que confiar em você para encontrar as respostas Se você sabe o que está acontecendo, meu velho, sugiro que me conte agora Está havendo uma guerra entre o céu e o inferno neste exato momento Você está na linha de frente Que guerra? A única guerra A terra é o campo de batalha E a alma dos homens é o prêmio Exatamente como sempre foi Você é louco, sabia? Olhe, você precisa prestar atenção no mundo ao seu redor Pode achar que está fazendo o bem destruindo os maus elementos Mas não pode sair matando sem pensar primeiro Existem consequências que você não pode imaginar Pare de enrolar e fale logo Queria que fosse fácil O que eu estou tentando dizer é que você ainda tem uma escolha Que tipo de escolha? Se eu lhe contasse, não adiantaria Descubra você mesmo Depois tome a decisão certa Mas não demore muito O tempo está contra você Por favor, eu não vi nada Estou procurando o cara que recentemente matou alguns capangas da máfia Sabe quem é essa pessoa? Sim, sim, sim Eu já ouvi Ele é assustador Ele está morando com os mendigos lá no beco Nunca ninguém vai lá É uma pocilga Todos eles escolhem um lugar que chamam de lar Na maioria dos casos, esses lugares têm um poder oculto Para esses guerreiros, os becos são os lugares excluídos Eles são atraídos de novo e de novo, sem saber o porquê Herói, meia noite Estarei esperando O que quer dizer? É exatamente meia noite em Nairobi Diga que não é o cara que matou os homens de Tony E sim apenas um palhaço vestido para o dia das bruxas Quando ameaçado, um Spawn recorre ao que sabe Seus instintos naturais de sobrevivência O que quer dizer? O que quer dizer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os novos guerreiros sempre recorrem a seus antigos meios. Este último spawn não é exceção. Um assassino em busca de suas ferramentas. Um assassino em busca de suas ferramentas. Oh, bem-vindo ao lar. É bom vê-lo de novo. Aqui é o comandante da segurança da CIA. Você embati um depósito de armamento. Saia com as mãos para o alto. Abriremos fogo. Atenção todos. Entrem em ação assim que eles estarem em alto. Fogo! O primeiro teletransporte é o pior. Tão inesperado como o fato do uniforme do hospedeiro ter o salvo. Se ele estiver morto, deixe-o. Ele provavelmente estará melhor. Diz, bombeiros. Tiras por toda parte. Ei, Rock, você está bem? Só preciso de um segundo. Voltou para causar mais estragos? Já não chega os mortos e feridos? Ora, vamos, Bob. Não vê que ele não está bem? Ele não é o único. Olhe só para ele. O cara tem mais armas do que a Guarda Nacional. Você é algum tipo de psicópata? Só estou tentando me proteger. É mesmo? E quem vai nos proteger de você? Vão que está olhando, hein? Você. Você está começando a falar com o gente de fora. Acho que vai dar para consertar a visão térmica e a ultravioleta, se bem que vai haver um desvio para a borda vermelha na barredura. Mas dá para quebrar o galho. Vou poder usar o olho? Sim ou não? Sim, vai. Mas não terá a visão noturna nem a microscópica. Tom, Tom. Quero alguém monitorando o telefone todo o tempo. Se Overkill não ligar, eu quero que o encontrem e tragam até aqui. Overkill. Espera aí. Quem é você? O que você quer? Vamos, peço o que quiser. Quero que fique fora dos becos, Tony. Seus negócios lá estão encerrados, entendeu? Você... Você matou os meus homens. Estavam fazendo coisas ruins, mas podem relaxar. Não vou matar mais nenhum. Na próxima vez, se vir um de seus homens, cuspire em direção aos becos, terem que voltar e te fazer outra visita, Tony. E acredite... Será bem menos agradável do que a que fiz ao seu ciborgue. Então é o seguinte. Agora você trabalha para mim. E sua função é muito simples. Me tem espaço. Entendeu? Tudo o que eu quero é um pouco de paz e silêncio. Entendeu, gordinho? Sim. Então repita. Eu trabalho para você. E você quer paz e silêncio. E quem sou eu? Eu não sei. Isso mesmo. Você não sabe. Esse pequeno mistério vai mantê-lo acordado à noite. Diante do duro fato de que não se podem vencer todas as batalhas, os guerreiros do inferno procuram uma alígia emocional que aminize a sua dor física. Bom dia. Bannerman, Witt Howe, Levy, Advocacia. Bom dia, dona. Meus recados e o meu café, por favor. Você é um anjo. Eu apanhei as pastas sobre o caso Probum. Sei que não me diz respeito, mas eu andei organizando os papéis do caso Kyle Watson. Acabei de receber um relatório do quadro médico dele. Está no início da pasta. Acho que vai achar interessante. Parece que... que Kyle Watson vem tomando remédios há anos. Pelo visto, a polícia está brincando conosco. O que quero dizer é que tomando esses remédios, ele mal conseguiria amarrar os sapatos, muito menos cometer crimes. Sei que ele é visto como um monstro. Ah, ando tão distraída. Não sei como não vi isso. O que há de errado comigo, dona? Não há nada de errado com você. Você não a viu porque ela só chegou essa manhã. E você não adora trabalho voluntário? Engraçadinha. Saia. Não há nada de errado com você. Muito bem, senhor Watson. Meu nome é Wanda Blake. Eu vou cuidar de sua defesa. Vou precisar de detalhes, por isso eu vou gravar enquanto conversamos. Vai ter que falar mais devagar, madame. Como vê, o Kyle aqui é meio devagar. Mas ele tem noção do porquê ele está aqui? Eu não fiz nada. Tenho sido um bom menino. Tenho sido muito bom. Kyle, você tem um histórico policial de abusos e atividades criminais. Isso já é passado. O Kyle já vem tomando os medicamentos há dois anos e meio. Eu sou um bom menino. Eu não machuco mais ninguém. Eu não posso ir, nem quero. Eu agora tomo pílulas todos os dias. Você fez um teste toxicológico quando foi preso, certo? A polícia fez testes de drogas. Não sou médica, mas baseada no que eu vi, esse remédio tem efeito cumulativo. Leva até dois meses para o organismo se livrar dele. O que está dizendo? Se analisarmos o histórico médico do seu filho, veremos que não existe possibilidade dele ser culpado. Mas a polícia encontrou provas conclusivas no quarto dele e também em suas roupas e no carro. Com tantas trovas quanto o Kyle, ele deve pegar até dez anos de prisão. Por favor, madame. Eu já perdi o meu marido e minha filhinha. O pobre Kyle é tudo que eu tenho. Kyle, olha para mim. Você machucou alguma dessas pessoas? Eu não machuco ninguém. Eu sou um bom menino. O porta-voz da polícia não quis fazer comentários sobre o inexplicável aumento da violência, sobretudo na zona pobre da parte baixa de Manhattan. A reabertura do caso Watson foi requisitada baseando-se na suposta negligência policial. A advogada de defesa, Wanda Blake, foi a responsável por essa revelação. Se eu assistir a essa reportagem mais uma vez... Mas você está tão bem. Alguém omitiu aquele exame toxicológico de propósito e plantou provas. Só espero estar fazendo a coisa certa. Não se preocupe. Se der errado, podemos nos mudar. Quando vem se deitar? Assim que resolver esse problema. O que? Os catálogos mensais de verificação do depósito de armas da CIA. Os números não partem. Não faz sentido. Sabe o que faz sentido? O que? Parece que finalmente a polícia vai libertar Kyle Watson. Graças à advogada, Wanda Blake, se descobriu que as provas podem, na verdade, ter sido plantadas. Será que esses tiras já trabalharam em Los Angeles? Mesmo as crianças boazinhas, como dizem por aí, voltarão para o pó. Quem disse que eu não tenho cultura? Billy Shakespeare, conheça Billy King Cage. Dois grandes artistas, cujas obras viverão para sempre. Ele espera, como todos fazem, por um sinal, um aviso, algo que ponha tudo em movimento. Outros guerreiros veem que a luta entre o céu e o inferno é constante. Continua incidente após incidente. E faz parte de uma cadeia sem fim. A ciência chama isso de efeito dominó. Alguma coisa acontece que causa outra e outra e mais outra. E no final, tudo será revelado. Que o resultado seja maravilhoso ou comprimido. Tudo será revelado, Wanda? Gabriel, deixa os pequenos comigo. Sempre defendemos mais fracos, não é Wanda? Você me conhece? Então, o que você tem? Consegui? Precisei molhar a mão de algumas pessoas e ameaçar algumas outras em Times Square, mas eu acabei conseguindo. Ainda tenho alguns amigos na polícia. Aqui não. Não quero parecer paranoico, mas o que você tem aí na sua mão é pesado. Pesado como? Prova sobre o caso do último garoto. Uma digital verdadeira? Do polegar da mão esquerda dele. Não é do Watson, mas... Não. Essa é a digital do verdadeiro culpado. Estava certa. Isso prova tudo. Essa prova foi solegada e arquivada propositalmente. Será que estamos falando de uma conspiração dentro da polícia? Acho que é muito mais do que isso, Wanda. Quem? Eu não quero saber e acho que você também não deveria querer. Tome cuidado, Wanda. Obrigada, Max. Te bebo essa. Depois eu mando a conta. Max, você é incrível. Por que você a está seguindo? Estou falando com você, canalha. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Eu quero respostas agora. Estou pensando pelo nome do seu chefe. Não é uma boa ideia. Pode falar. Estou ouvindo. Eu só queria os códigos. Isso não me interessa, Terry. Nós perdemos uma quantidade absurda de armamentos daquele depósito na semana passada. Mas o que eu quero dizer é que... Eu quero que o seu departamento diga quem pode ter feito isso. De alguma maneira, fugiram levando armas e tudo mais. É impossível. Incrível. Eu não vejo ninguém tão bom assim desde a morte de Alcindos. Não quero ter de explicar esse incidente ao presidente. Olha, pode ter sido alguém aqui de dentro, senhor. O que está querendo dizer? Bem, senhor. Andei fazendo algumas investigações e encontrei certas discrepâncias nos relatórios. Continuí. Por mais louco que isso possa parecer, alguém andou entregando armas nucleares em algum outro lugar e mudou os dados do computador. Tem provas disso. Está tudo no meu relatório. Falou com mais alguém sobre isso? Com ninguém. Vim diretamente falar com o senhor. Ótimo. Fico muito feliz. A partir de agora, sua função será achar tais discrepâncias nos arquivos de envio de armas. Eu preciso de provas documentais para poder abrir uma investigação. Sim, senhor. Mantenha-me informado. Senhor, apenas para constar. Espero estar errado. Espero que seja só um terrível mal-entendido. Assim espero. Obrigado, Terry. A escuridão está ao seu retório, Fon. Ambos sabemos disso. Ambos sentimos disso. Está se aproximando de você. O céu de um lado e o inferno do outro. O céu de um lado e o inferno do outro. Alguma coisa? O senhor Steven tinha um extenso arquivo de gravações. Há pelo menos mais umas 40 ou 50 horas. Não temos todo esse tempo. Bem, pelo menos não houve mais morte, senhor. É... E daí? Devo me sentir melhor por isso? Disseram-me que Overkill está na cidade, o que deveria significar um banho de sangue. Mas ninguém mais o viu. E não o viram partir. Ele nunca passa desapercebido. Exatamente. Essa porcaria. Sabe, odeio casos mal resolvidos. E agora o noticiário nacional. O senador Scott Macmillan inesperadamente anunciou sua candidatura à presidência. O povo americano precisa ter na Casa Branca alguém que acabe com esse governo inflacionário e gastador. Nossa nação precisa de alguém que não tenha medo de fazer a faxina que há muito tempo é necessária. E essa pessoa sou eu. O senhor deu uma olhada nesse arquivo? Claro que sim. É, esse fotógrafo era de Washington, senhor. Olhe com atenção a linha 26 depois do relatório de identificação. Este senhor Humboldt trabalhava para o governo dos Estados Unidos. Ele era o fotógrafo da Câmara dos Deputados, senhor. Estranho, não faz sentido. O cara despencou de uma árvore, quebrou o braço em três lugares e deu um tiro na cabeça. Por quê? Na verdade, o relatório diz que o braço dele foi quebrado por um agressor desconhecido. Os guerreiros podem sentir as forças se acumulando contra ele. A angustiante espera pela luta. Forma-se um modo de vida retorcendo suas negras almas, alimentando a fúria que ferve dentro de cada soldado do inferno contra a injustiça de sua situação e o sentimento intenso de que a mereceram. A negligência do seu cliente matou duas crianças naquele incêndio. A própria seguradora confirmará isso. O seu milhão não paga nem a propaganda negativa. Escute, Kelly. Eu preciso desligar, sim? Agora mesmo. E então, você conseguiu? Sim, fiquei devendo diversos favores. Mas, antes de te dar isto, terá que me prometer que não fará nenhuma besteira. Eu pago e você me traz. Esse foi o nosso acordo. Assim mesmo agradeço. Então, o que temos aqui? Estou preocupado com você, Wanda. Que lindo. Mas já estou crescidinha e preciso desse disquete. Tome, garota. Mas lembre-se do que eu disse. Qual é o seu plano? Vou tentar acessar o sistema do governo e tentar descobrir quem criminou o Watson. Mas isso é loucura. Você não quer se envolver com esses caras? Alguém poderoso protege um criminoso. Eu tenho que saber quem é. Você já libertou o Watson. Por que quer entrar nessa cruzada para descobrir quem foi? Porque o dinheiro, Max, não limpam mal. Por que quer entrar nessa cruzada para descobrir quem foi? Será que posso respirar agora? Então, teve outro pesadelo, não é? Eu também tenho pesadelos horríveis de vez em quando. E lembro-me de quando minha família me hospitalizou. Diziam que eu era doente mental. Eu achei que o Watson fosse conseguir por as minhas ideias em ordem. Mas quanto mais eu penso, meus pesadelos ficam cada vez piores. E eu não consigo decifrar. Está com fome. Eu consegui um pedaço de pão. Tem apenas... Tem apenas uma semana. E ainda está embalado no plástico. Vai embora, Karen. Sabe... Não deveria ficar aí sentado sozinho o tempo todo. Não é saudável. Minha saúde não me preocupa. Preciso pensar em tudo. Talvez devesse parar de pensar e fazer alguma coisa. É, mas quem sou eu para dar conselho, certo? Eu sou só um mendigo com um meio pão embolorado. Sei ninguém com quem repartil, a não ser meus amigos... Cheque dele aos e... Jin-Pin. Spawn? Aí está um amigo, Spawn. Ouça o que ele diz. Suma, velhote. Estou de mau humor. Momentos de sabedoria são raros para os novos guerreiros. A sabedoria vem de fontes inesperadas. Mas os guerreiros sempre sentam os fatos a acontecer. Girando. Aproximando-se. Algos simplesmente esperam tempo demais. Outros dão ouvidos aos seus instintos e se preparam. Mas eu dou a vocês que o que é justo é justo. Isto é a América. Este projeto é polêmico porque não se preocupa com os fins, mas sim com a família, que é a espinha dorsal desta nação. Precisamos nos posicionar. Se conseguirmos, prosperaremos para ser o maior país deste mundo. Obrigado. Senador, mais uma pergunta. Senador, então votará pelo projeto de apoio à família apesar da resistência do Capitólio? Você ouviu o meu discurso. Eu não estou aqui para lutar contra o Senado, mas sim para ajudar a América. É só isso. Senador, senador, uma última pergunta, por favor. Agora vamos comer. Alô? Ignorar minhas ligações não é uma boa ideia. Concorrer à presidência não é uma coisa fácil. Eu tenho compromissos. Preste atenção, senador. Cada passo, cada respiração, cada atitude precisam de minha autorização. O senhor põe em risco as nossas posições. Do que o senhor está falando? Este projeto de lei tem várias emendas que vão contra os meus interesses. Eu vou cortá-las. Assim eu preservarei a minha posição. Não. Ao contrário de mim, o senhor não tem esse tipo de poder. E para não me prejudicar, o projeto todo precisa ser retirado. Vou ter que usar minha influência para conseguir votos para o senhor e evitar que faça papel de palhaço se falhar. Sua carreira política estará encerrada. Com licença, senador. Onde quer jantar? Calhe essa boca e dirija. Terry quer vê-lo, senhor. Terry, pode entrar. Senhor, nada apareceu nas minhas investigações sobre as armas. Mas também nenhuma nova carga desapareceu. E o que está fazendo para encontrar as desaparecidas? Bem, senhor, por falta de pistas, ainda estamos atirando no escudo. Eu suspeito de terroristas chineses ou do cartel de carne. Ambos atacaram recentemente arsenais da Europa. Eu terei as estatísticas para amanhã. Ótimo. Deixe sobre minha mesa. Falaremos depois que eu ler. Você não deveria estar no país, Chappell. Esse não é o marido da viúva dos Simmons? Terry está sendo vigiado, assim como todos os outros. Há um vazamento de informações e eu quero fechá-lo. Quero a missão executada com precisão e classe. Sou incompetente? Está exagerando nos cuidados, como aconteceu na América do Sul. Desta vez será em território americano. As regras são diferentes. Dê a ordem de uma vez por todas, para que eu possa sair do seu armário. Quem será agora? Ben, nós estamos com um problema. Estou escutando. O monitoramento de dados acusa que alguém abriu os arquivos secretos de vários políticos. Inclusive o meu. Não se preocupe, eu limpei a sua ficha política dos arquivos. E quantas fichas pessoais e familiares? Eu só penso nisso. O caso do Caio Watson está fora do controle. Aquela advogada, Wanda Blake. Deve ter sido ela. Um dos meus homens a estava seguindo e acabou morto. Eu pensei que ela largaria o caso quando Caio foi solto. Mas então, o que é que eu devo fazer? Acalme-se, continue a campanha. Eu cuidarei do resto. Será que todos que conheço são inúteis? Problemas no paraíso. Wanda Blake está criando problemas. Talvez o Terra esteja influenciando. Não temos tempo. Vamos ao trabalho. Sim. Quero que encontre um monstro dos perigos. Tenho quem cuide dele. E preciso que você rapte alguém. Uma criança, nada sério. Depois você ficará sabendo dos detalhes. Entendi. Ken, ligue para o senador e diga a ele que o problema que discutimos será solucionado. O Twist vai achar aquele monstro. Depois é com você. Primeiro recupere as armas para depois fazer as perguntas. E lembre-se, com classe. Certo. Com a mesma classe que rapta a filha de um funcionário seu, não é? Olá, Billy. Como sabe meu nome? Eu sou seu fã. Meu fã? Eu venho admirando o seu trabalho já faz algum tempo. E aí, quem irá a uma festa? Quanto? Hoje, para o outro lado da cidade. Vai ser ótimo. Eu prometo. Eu quero procurar. Você está pronta, Sayan? Agarrou bem, querida. Muito bem. Vamos, querida. A mamãe precisa entrar. Alô? Sim, é ela Sim Eu conheço o Max Kival Meu Deus Não, não Max Não Quando? Como? Sim, ele trabalhava para mim Quanto aconteceu? Não, não tenho direito de saber no que Trabalhávamos A esposa dele? Sim, eu conheço Eu quero ouvir isso dela Eu não Sai 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 Onde você está? Sai Sai Se sair daí Você vai se arrepender, menina Aí, cara, é da boa mesmo? É claro que é Eu tenho uma reputação a ser lá É A gente vai ter que falar com o chefe antes Se não podem tomar uma decisão sozinhos Não precisam nem voltar Você é Mel, o Goca? Sim, sou eu Uma menininha foi raptada hoje Saiam, Pete Carroll Quem é levou? Não, 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 não Fale logo Sim, eu levou Foi o twist Foi o Tony twist Tony twist É mesmo? Pois, diga ao querido senador Que se eu não vou poder contar com o apoio dele Então a dependência que ele tem das drogas Estará estampada na primeira página dos jornais de todo o país E tomem cuidado Eu disse o hotel Waldorf Não o caisse Ei O que é isso? Ei 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 Pelo amor de Deus, o que foi desta vez? Está faltando alguma coisa, senador. Alguma coisa está errada com o mundo. Alguém fez com que seu filho pródigo o aprontasse na hora errada. Meu filho. Billy. O que quer dizer? O senhor mandou Billy ir atrás da filha de Wanda Blake? Não. É claro que não. Certo. O que aconteceu? Como pegaram a menininha se não fui eu? Então quem foi? Não se preocupe. Isso não vai demorar. Muito bem. Vamos recapitular. Nós já fizemos isso. Como vão descobrir quem levou a saia? O senhor tem que me ajudar. Quero ter certeza de que não falta nada. E então? E quantas dívidas de jogo? Nenhuma. Acordos, negócios, amigos, ex-sócios. Não, não, não. Calma, calma. Só queremos descobrir a verdade. E quantas suas atividades? Você trabalha para o governo e sua esposa é advogada. Certo? O que acham disso? Meu Deus. O caso Watson. O meu caso. Eles a raptaram, mataram Max e raptaram a saia. Deus. É tudo culpa minha. Se alguma coisa acontecer a ela. Encontre a saia, detetive. Descubra quem foi que a raptou. Prepare o avião. Eu preciso sair da cidade. Calha a boca. Foi você quem perdeu a menina. Eu te avisei. Ai, me deixe explicar. Onde está a garota? Eu estou tentando contar. Onde ela está? Alguém atirou de nós o endereço. Eu não sei. Põe um maluco no caminhão. Alguém falou para ele. Por favor, não me machuque. Eu estou falando a verdade. Eu juro pelos olhos da minha... Eu juro que não sabia. Pelo menos não no início. Ele é sangue do meu sangue. Ele agiu mal. Mas quem é que nunca agiu? Por Deus. Eu precisava protegê-lo. Senhor. Eu descobri os assassinatos no Beco, Stevens. A coisa toda. Não faça mistério. Fale logo. Extorsão. Stevens gravou uma conversa no celular entre o desconhecido e o senador Scott McMillan. McMillan? Sim, senhor. McMillan tem um filho ilegítimo que gosta de cometer crimes. Stevens planejava vender a história para o Washington Post. Sua tentativa de chantagear McMillan obviamente falhou, colocando a vida dele em perigo. Aí ele sumiu por uns tempos. Tempo suficiente para vender a história para a mídia. Mas McMillan o encontrou e mandou matá-lo juntamente com os repórteres. Resumindo a isso aí, senhor. Então você estava certo. E daí? Já tem o nome? Sim, senhor. O nome que quer é Billy King Ked. Bom trabalho, Twitch. Obrigado, senhor. Seus elogios fazem com que valha. É, assim seja. Está na hora de começar a fazer aquilo no que sou bom. Quero todos os agentes disponíveis neste caso. Está me entendendo, Twitch? Afastem-se da criança. Agora. Vamos fazer o direito. Assim ninguém sairá ferido. E que Deus nos acompanhe, senhores. Você está em chamas. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Vá! 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 E isso não pode! Vá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?